Paraibanos e paraibanas com direito a bênçãos e participações do ex-presidente Lula, da ex-presidente Dilma, Ricardo Coutinho oficializou a saída do PSB e a filiação ao PT. Uma pedra cantada há muitos meses e confirmada agora. Sem uma justificativa formal, plausível, convincente ou sem ao menor trabalho disso para abandonar a legenda que lhe deu tudo, desde 2004, Coutinho aproveita a onda em favor de Lula no Nordeste e, consequentemente, na Paraíba. Se não teve discurso para deixar o PSB, a estratégia de se filiar ao PT revela o senso de oportunidade do ex-governador. Porque, na pior das hipóteses, ele calcula faturar ou pode faturar politicamente em cima do desempenho de Lula na Paraíba, seja qual for esse desempenho. Coutinho regressa ao PT pelo mesmo motivo que saiu para o seu projeto de poder, mas com uma grande diferença. Quando deixou a sigla, estava no auge, estava em absoluta ascensão. Agora, volta no seu pior momento político. Inelegível por decisão do Tribunal Superior Eleitoral e com contas reprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado. Depois de passar pela prisão, tornozeleira eletrônica e acorçado por 22 denúncias, acusado formalmente de corrupção e até de mensalão com dinheiro da saúde. Detalhe, com autos recheados de delações e gravações de viva voz. Mas, pensando bem, a decisão de Coutinho em se filiar e do PT em recebê-lo é muito coerente. Não há um partido melhor na atualidade para abrigar um filiado com o prontuário de Ricardo Coutinho. Guardadas as honrosas exceções, para grande parte do PT, ética, moral e honestidade são coisas do passado. Literalmente.